Levante aí a sua Bíblia, Gênesis 28, 17, que história gloriosa, né? Levante aí. Meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Orienta-nos através da Tua Palavra. Que essa Palavra, meu Pai, desperte essa criatura. Que o Senhor nos dê discernimento. Nos dê ouvidos para Te ouvir, entendimento. Que o Teu povo, meu Pai, possa ser transformado. Como essa história de transformação que nós acabamos de assistir. Isso glorifica o Teu nome, isso Te exalta. E é isso que eu quero, que essa pessoa entenda, ela seja revelada. Que o Teu Espírito agora, meu Deus, coloque as palavras certas na minha boca. Que eu não fale o que não é para falar e fale o que é para falar. E que a Palavra fique fixada no coração de todos que estão ouvindo. Em nome de Jesus, dê ouvidos espirituais para toda essa gente. E que nada nos atrapalhe agora. Amarra o espírito do sono, da distração. Mas, abençoe esse momento da Palavra. Amém. Olha para mim, por favor. Todos os meses, desde o primeiro mês de janeiro desse ano. Nós estamos falando sobre as sete manifestações do Espírito de Deus. Esse mês nós vamos falar sobre o Espírito de temor. Temor. Aqui, em Gênesis 28, 17, diz assim. E temeu. E disse. Quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Agora, passe aí duas páginas, mais ou menos, ou três para frente. Vá no capítulo 32. 32. Gênesis 32. No versículo 30. Gênesis 32, 30. Pode colocar na tela, por favor. Gênesis 32, versículo 30. E chamou Jacó, o nome daquele lugar, Peniel. Porque dizia. Tenho visto a Deus face a face. E a minha alma foi? Salvo. Olha aqui para mim, por favor. Para você entender. Não olhe agora para a Bíblia. Olhe bem para mim. E preste atenção. O temor é o princípio de toda sabedoria. É o início de tudo com Deus. O temor evita o mal. Quando Jacó teve aquele sonho de ver Deus no topo da escada e os anjos descendo e subindo. Ele teve temor. Nasceu um temor. Ele não tinha temor. E por ele não ter temor, ele arrumou muitos problemas para a vida dele. Por falta de temor, ele mentiu. Ele enganou o irmão, ele mentiu para o pai. Ele arrumou problemas. Ele cavou covas para ele mesmo cair. Nós fazemos um programa na rádio. Dia de sexta-feira eu leio a carta. Quem já ouviu esse programa? E às vezes nós não sabemos nem o que responder para a pessoa. Porque ela quer encontrar uma saída para um problema que ela mesma arrumou. E ela pensa assim, não vou perguntar ao bispo, perguntar ao pastor. Porque aí eu consigo resolver esse problema. Com uma mulher que disse que foi trabalhar em um lugar, teve um relacionamento com o patrão, engravidou. O marido dela era estéreo e ela queria saber o que fazer. E eu é que sei, é? Tu arruma seu filho aí, faz suas besteiras e agora quer botar a batata quente em cima do bispo? O que é que eu faço bispo? Em outras palavras, tem algum jeitinho para eu dar? Tem alguma coisa que eu posso fazer para resolver isso? Muitos problemas, ou a maioria dos problemas que o ser humano enfrenta, ele mesmo é que provoca. A culpa é dele mesmo, e às vezes nem é do diabo. Porque o diabo para fazer alguma coisa, ele precisa da parceria com o homem. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas ele não faz tudo sozinho. Ele precisa de alguém, para que em parceria com ele, consiga matar. Tem gente matando agora, tem gente roubando agora, tem gente destruindo o outro agora. Em parceria com o diabo. A mesma coisa é Deus. Deus precisa que você seja parceiro dele, para que ele faça o que ele quer na sua vida. Então, Jacó teve aquele temor, fez, espera aí, aqui é a casa de Deus, a porta do céu. E depois que ele foi para o jaboque, que ele teve aquela luta, ele disse assim, eu vi Deus face a face, e minha alma foi salva. Esse, minha alma foi salva, quer dizer, a minha vida foi poupada. No original, quer dizer, minha vida foi preservada. Ele estava admirado, surpreso, porque ele tinha visto Deus face a face, e não tinha morrido. No passado, os homens de fé, eles tinham um temor tão grande, porque eles poderiam ser fulminados e morrer ali. Então, eles temiam a Deus. Eles tinham um temor, porque sabiam que não podiam brincar com Deus. Eles poderiam morrer. Olha como o temor é uma coisa forte. O temor evita tudo de mal acontecer na sua vida. O temor faz você fechar a porta para o pecado. Todas as vezes que você peca, o salário do pecado é o quê? É a morte. Cada vez que você peca, vai morrendo algo de Deus em você. Chega um momento, que a pessoa começa a fazer coisas erradas, como se fosse normal. Ela perde a sensibilidade do Espírito Santo. A mente vai ficando cauterizada. E a pessoa vai morrendo aos poucos. Se você perguntar qual é a maior doença do mundo, chama-se pecado. Lembra daquela mulher hemorrágica? Ela ia padecendo, padecendo 12 anos, perdendo vida. Morrendo aos poucos. É isso que o pecado faz. Ele vai matando o ser humano aos poucos. Ele vai perdendo vida. Ela gastou tudo o que tinha, e não resolveu o problema. Só Jesus resolveu. E o pecado, é uma coisa que só Jesus resolve. Quando você se arrepende do seu pecado, e deixa o Senhor Jesus te lavar com o sangue dele. Se você perguntar qual é a pior desgraça do mundo hoje, chama-se pecado. O pecado engana e destrói. O pecado te ilude. O pecado te leva para o inferno. O pecado leva você a se distanciar de Deus. O pecado te leva para os planos do mal. E te tira dos planos de Deus. O pecado, ele sempre está batendo a porta. Lembra que Deus falou para Caim? O pecado jaz a porta. Cabe você dominá-lo. Ele abriu a porta, não ouviu Deus e matou o irmão. Ele escolheu. E disse que ia viver fugitivo. Que ia se esconder de Deus. A vida é feita de escolhas. Você que escolhe fechar a porta para o pecado, ou deixar aberta. O temor faz você fechar. A falta de temor faz você abrir a porta. E quando o pecado entra, ele cobre o salário dele. E o salário dele é? É morte. Tem pessoas que tinham largado tudo de errado. E foi voltando aos poucos ao pecado. E hoje, coisas que ela um dia condenou. Coisas que um dia ela reprovou. Hoje, ela aceita e pratica. O temor é tudo. Jacó temeu. Eu vi Deus face a face. Eu não morri. A minha alma foi preservada. Foi salva. Cheio de temor. Quando você tem temor com Deus. Você também tem temor com tudo que é de Deus. Você tem temor com o altar. Você não brinca com o altar. Você tem temor com os votos que você faz. Você luta e cumpre. Você tem temor com a palavra de Deus. Você tem temor. Quando você tem temor com a escolha de Deus. Você tem temor com o seu próximo. Com o seu testemunho. O testemunho que você dá. Com quem convive com você. Quando você tem temor. O mal não te alcança. Mas quando você não tem temor. Não importa quanto tempo você tem de igreja. Ou o título que você tem. Ou quantas bênçãos você já alcançou. Quando você não tem temor. Então você faz tudo errado. Jacó vinha fazendo tudo errado. Mas um dia. Jacó enxergou. Que ele mesmo se prejudicava. Olha aqui para mim. Para você entender uma coisa. Só se esvazia. Só se esvazia de si. A pessoa que. Enxerga. O quanto ela já prejudicou. Ela mesma. Só se esvazia de si. Quem se enxerga. Pecador. O diabo. Ele quer nos ver. Cheio de si. Você já viu pessoas dizendo assim. Eu me garanto. Quem já ouviu gente falar assim. Eu me garanto. Quando o ser humano. Está cheio de si. Ele despreza o altar. Porque ele se garante. Ou ele acha que se garante. Mas quando a pessoa se esvazia. Dela mesma. Ela sabe que ela. Já arrumou muitos problemas. Para ela mesma. Então Deus enche ela. Do Espírito Santo. Deus transforma. A vida dela. Você já ouviu falar. De um homem chamado. Namã. Que era comandante. Do exército. E ele pensava. Que o problema dele. Era na pele. Era lepra. Mas o problema maior dele. Não era na pele. Era o orgulho dele. E Deus teve que quebrar. O orgulho dele. Para depois limpar ele. Porque o orgulho. Traz tudo o que é sofrimento. Para a minha vida. Para a sua vida. E para a vida do ser humano. O sofrimento. De muitas pessoas. Chama-se. Orgulho. São pessoas que nunca querem estar erradas. São pessoas que elas estão certas. E o mundo está errado. São pessoas que não sabem pedir perdão. São pessoas que não sabem reconhecer. O quanto elas precisam se esvaziar. Quando Abel veio para o altar. Ele veio vazio de si. Encheu o altar. Do que Deus queria que ele trouxesse. Quando Caim veio para o altar. Veio cheio de si. E trouxe o que não era para trazer. E Deus não aceitou ele. Nem a pessoa. Não aceitou a pessoa dele. Nem o que ele trouxe. Ele ficou irado. E Deus disse. Caim. Por que está aí zirado? Por que descaiu o semblante? Em outras palavras. Seu irmão não é melhor do que você. Só que seu irmão fez melhor para mim. Seu irmão deu o melhor. Porque quem está vazio de si. Vai com o melhor para Deus. Vai com tudo para Deus. Se entrega totalmente a Deus. Eu vou colocar um versículo. Eu queria que você lesse no telão. Comigo. No telão. Na versão atualizada. Coloca por favor. Filipenses 2.7 Leia no telão comigo. Diz assim. Antes. A si mesmo. Se esvaziou. Assumindo a forma de que? De servo. Tornando-se em semelhança de homens. E. Reconhecido. Em figura humana. 8. A si mesmo se humilhou. Tornando-se obediente. Até a morte de? Cruz. 9. Pelo que também Deus o exaltou. Sobre maneira. Ele deu o nome que está acima de todo. Nome. Está falando de quem aí? Do Senhor Jesus. Ele se esvaziou. Será que você não está cheio de si? Será que o seu orgulho não tem te atrapalhado? Por que uns mudam de vida? Ouvindo a mesma palavra. Participando da mesma reunião. Tendo o mesmo pastor. Por que uns mudam de vida e outros não? Quem está lá em cima está ouvindo a mesma palavra de quem está aqui embaixo. Quem está me assistindo está ouvindo a mesma palavra de quem está aqui. E por que uns mudam, outros não? Porque uns se esvaziam dos seus achismos, do seu orgulho. E se entrega a Deus 100%. E Deus transforma a vida deles. Como transformou a vida desse médico. Tempo de igreja não faz você entrar no céu. Tem gente que estacionou na porta do céu. Não é isso que muda a sua vida. Acordou? Estou vendo. Olha aqui para mim. Você que está em casa também. Deus está te vendo aí nesse sofá cochilando. Senta direito e preste atenção no culto. A gente deve ter se assustado agora. Deus quer transformar a sua vida. Mas você tem que se esvaziar de você mesmo. Você acha, eu quero mudar a minha vida. Eu tenho que mudar a minha vida. Você tem que se esvaziar de você mesmo. É isso que vai fazer Deus te exaltar. É isso que vai fazer Deus te transformar. É isso que vai fazer Deus mudar a sua história. Se você não se esvaziar de si. Você vai se encher de preocupações. Você vai se encher do que não deve se encher. E você vai se afundar. E Deus não vai poder fazer nada. Caim foi orgulhoso. Na mãe, enquanto não foi quebrantado. Só foi curado no Rio Jordão. Ele queria em outros rios. Ele queria da maneira dele. A sua vida não vai ser da sua maneira. Você pode escolher ser o que você quiser. Mas você sabe o que Deus quer que você seja. Você sabe o que Deus quer que você seja. Eu sei o que Deus quer que eu seja. Você sabe o que Deus quer que você seja. Humilde. Viva os planos dele, não os seus. Faça a vontade dele, não a sua. Senhor Jesus, sendo Deus. Ele se esvaziou. Ele se humilhou. Mas também tem uma coisa. Deus o exaltou. Levantou. O nome de Jesus tem todo o poder e autoridade. Não tem demônio, não tem bruxaria, não tem doença. Não tem nada que resista ao nome de Jesus na vida de quem crer. Se esvazie de você. Será que você não está arrumando problemas no seu casamento por causa do seu orgulho? Será que você não está arrumando problema para a sua vida? Porque o seu orgulho não deixa você ouvir seu marido, ou sua esposa, ou seus pais? Como é que você olha para nós? Hã? Você olha como o anjo da igreja? Porque isso é falado sete vezes nas cartas do Apocalipse. O pastor simboliza o anjo da igreja. Você olha com esses olhos? Hã? Você olha com esses olhos? Você tem temor? Você tem tido respeito a Deus? Você sabe que o temor te abençoa e abençoa a sua família? Olha o que diz em Deuteronômio 5,29. Coloca aí por favor. 5,29. Deuteronômio. Leia comigo para você entender o que é que o temor traz. Leia aí por favor. Pode colocar na tela. Por gentileza. Deuteronômio 5,29. Olha só. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias. Para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Quando você tem temor a Deus, você se dá bem, sua família se dá bem por causa do seu temor. Seu respeito a Deus. Seu cuidado diante de Deus e com as coisas de Deus. Você acredita que tem gente que pega o envelope e no dia sobe no altar vazio? Você acredita que tem gente que na fogueira santa finge estar sacrificando? Não é esse o propósito da fogueira santa? Você não entendeu? Essa fogueira santa veio para salvar sua alma. Essa fogueira santa veio para te acender. Essa semana nós estamos entrando na semana final. É a última semana. E domingo que vem vai ter a santa ceia. Será o domingo da verdade. Domingo que vem quando você subir no altar vazio de si. Colocando o teu sacrifício no altar. Você vai pegar a santa ceia. Vai ser a santa ceia da luta com Deus. Vai ser a santa ceia da transformação da sua vida. E se sua vida já foi transformada. Você pode pedir o que você quiser. E Deus vai ser glorificado com a sua vitória. Agora tenha temor. Fique em pé no seu lugar. Por favor. Olha para mim por gentileza. Vocês aí em cima também. Olhem para mim. Tudo mostra seu temor. Você sair antes do culto acabar. Mostra que você não tem temor. Você chegar atrasado na igreja. Quando não tem condições. Porque saiu correndo do trabalho. Porque pegou um trânsito. Aconteceu alguma coisa. Tudo bem. Mas você chegar atrasado. Porque você podia chegar cedo. Mas você relaxou. Deus vê que isso é falta de temor. Se é uma coisa aqui dentro. E outra coisa lá fora. É falta de que? De temor. Falta de temor. Está faltando temor. Sabe porquê? Tem gente que frequenta a igreja. E vive no pecado. Sabe porquê? Você está viciado na pornografia. Porque está faltando respeito a Deus. Temor a Deus. Esse pecado está matando tudo de Deus em você. E cada dia você está mais distante. Você pode estar aqui fisicamente. Mas a sua alma está distante de Deus. E nos seus delitos. Nos seus pecados. Você tem morrido todo dia. Espero que você se conserte. Antes que Jesus volte. E você perca. O que você tem de mais precioso. Que é a sua salvação. Sabe porquê? Tem gente na igreja. Que tem perfil falso. Sabe porquê? Tem perfil falso na internet. Para poder navegar e fazer besteira. E a mulher não descobrir. E o marido não descobrir. Sabe porquê? Porque não tem temor. Porque Deus e o diabo estão vendo. Para onde você está levando a sua alma. Aquele fake falso. Não é falso não. Aquilo ali é você. Você é aquilo ali. Mas você quer esconder de todo mundo. Quem você é. Mas um dia. Deus vai falar para você. Quem você é. E você não vai poder esconder. E você vai perder a oportunidade. De experimentar o que Deus tem de melhor. Para você que é o céu. Abandone seus pecados. Deixe Deus transformar quem você é. Deixe Deus fazer de você o que Ele quer que você seja. Se esvazie. Seja humilde. Se humilhe. Peça perdão. Reconheça que você é pecador. E que Deus transforma o pecador. Ama o pecador. Mas odeia o pecado. E quanto mais você mergulha no pecado. Mais vazio você fica. De Deus. E mais cheio de si. Dos seus achismos. Nós vamos buscar o Deus Todo-Poderoso. Que tem um plano para você. Tem um plano para você no altar. O plano de Deus está ali. Tem uma identidade nova para você ali. Tem uma vida nova. Nós vamos buscar agora. No final da busca. Eu vou te convidar para você subir no altar. E pegar o seu envelope aqui no altar. Dentro do envelope tem uma identidade. Coloque sua foto. Faça o seu pedido. E aqui dentro. Coloque o seu sacrifício. Quanto é bispo? Não sei. Não faça sacrifício mentiroso. De Jacó. Faça sacrifício para ser Israel. Aquilo que é sacrifício. Faça. Mas domingo quando vier. Fala aqui Deus. Estou vazio de mim. Me encha de ti. Está aqui. A minha identidade. Me dá uma nova vida. Você vai colocar no altar. E vai descer do altar. Mas vai descer com Deus. Vai descer para ser feliz. Vai descer para ser um testemunho vivo. Do que Deus quer que você seja. Amém? Se você diz bispo. Eu. Eu preciso de temor. Eu. Eu estou morrendo aos poucos. Nos meus pecados. E eu preciso de vida. Ninguém aqui sabe bispo. Quem eu sou. Mas eu sei que Deus sabe. E está usando sua boca para me abençoar. Para salvar minha alma. Saia do seu lugar. E vem aqui na frente. Está faltando temor bispo. Está faltando arrependimento. Está faltando sinceridade. Mas hoje eu quero me abençoar. Mas hoje eu quero me abrir para Deus. Eu ainda não fui salvo. Eu ainda não tenho certeza da minha salvação. Eu ainda fico preso na minha depressão. Nos meus traumas. Nos meus complexos. Nas minhas culpas. Eu fico preso ao meu passado. Que me atormenta. Mas eu quero ajuda. Mas eu quero ajuda. Eu quero bispo. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Por favor. Venha com humildade. Eu preciso bispo do Espírito Santo. Eu preciso. Saia do seu lugar e venha aqui. Feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos. Agora Deus. E venha fazendo dessa canção. Dessa canção. A sua oração. Como Naman. Ele foi curado. E você vai ser curado desse pecado. Você vai ser curado dessa situação. Pode vir. Quando o meu eu. E o meu orgulho. Descer comigo. Descer comigo. E se misturar. Com as águas do rio. Com as águas do rio. Então subirei. Então subirei. Como Naman. Como Naman. Curado. Curado. Eu abro mão. Eu abro mão. De tudo que sou. De tudo que sou. Só para servir-te. Só para servir-te. Oh meu Senhor. Senhor. Eu abro mão. Eu abro mão. De tudo que sou. De tudo que sou. Só para te adorar. Só para te adorar. Senhor. 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 Quebra o meu orgulho. Senhor. Quebra o meu orgulho. Eu quero descer. Eu quero descer. E mergulhar. E mergulhar. Nas águas do teu amor. Nas águas do teu amor. Me purifica. Me purifica. Eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo. Como Naman. Como Naman. No teu poder. No teu poder. Eu abro mão. Eu abro mão. De tudo que sou. De tudo que sou. Só para te servir. Só para servir. Oh meu Senhor. Senhor. Eu abro mão. Eu abro mão. De tudo que sou. De tudo que sou. Só para te adorar. Só para te adorar. Senhor. 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 Quebra o meu orgulho. Quebra o meu orgulho. Eu quero descer. Eu quero descer. E mergulhar. E mergulhar. Nas águas. Nas águas do teu amor. Me purifica. Me purifica. Eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo. Como Naman. Como Naman. No teu. No teu poder. Deus te conhece. Deus me conhece. E é bom que você se conheça. É bom que você se examine. É bom que você olhe para dentro de si. E veja. Quem eu tenho sido. O que eu tenho feito. Da minha vida. Será que não é temor. Que está faltando. Será que não é isso. Por falta de temor. Você está abrindo a porta para o pecado. E o seu pecado está te matando aos poucos. E tudo de Deus está morrendo. Se apagando em você. E você voltou a viver igual um incrédulo. E aquilo que você não tolerava. Você tolera. Aquilo que você não aceitava. Você voltou a aceitar. A sua falta de temor. Contaminou seus olhos. Sua boca. Sua falta de temor. Veio te distanciando. Te afastando de Deus. Jacó sabia que ele podia ser fulminado. Mas ele foi aprovado. E Deus deu uma nova identidade para ele. Porque ele se esvaziou. Ele falou. Eu sou Jacó. Eu quero mudar. Eu não aguento mais. Eu só faço tudo errado. Mas agora eu quero fazer o que é certo. Eu quero fazer o que é certo. Eu quero fazer o que agrada a ti. A vida é sua. Você pode ser o que você quiser. Tem gente que quer ser criminoso. Tem gente que quer ser ateu. Mas um dia eu entendi o plano de Deus na minha vida. Eu disse para ele que eu queria ser o que ele quisesse que eu fosse. Que a vontade dele é perfeita. Agradável. E boa. Quantas vezes eu pensei que sabia o que era melhor para mim. Eu não sabia nada. Mas um dia eu tive que descer. Eu tive que pegar o jadso orgulhoso. O prepotente. Eu tive que me humilhar perante Deus. E lutar com ele. Para ele me mudar. Para ele fazer de mim o que ele queria. Namã se esvaziou. Mas voltou curado. Jacó se esvaziou. Mas foi transformado. Jesus se esvaziou. Mas foi exaltado. Que você. Você não entendeu que não vai ser do seu jeito. Você já entendeu que o seu problema é você. Não é na pele. No corpo. Não é na vida econômica. Sentimental. É dentro. E você precisa falar para ele. Ele entra em minha vida. Porque sem o Senhor minha vida não tem sentido. Entra no meu ser e faz morada. Ele te lava dos seus pecados. Dos seus delitos. E das suas transgressões. Ele sabe quem é sincero. Ele sabe da oração que sai de dentro. Ele sabe que não é um choro. Falso. Para chamar a atenção dos outros. Ele sabe que essa lágrima cai de um coração sincero. Deus está aqui. Deus está aqui. Não pense que Deus está longe de você. Ele está mais perto do que você imagina. E isso me dá temor. Porque eu sei que Ele está aqui. Porque Ele disse. Se tivesse duas ou três reunidas no nome dEle. Ele estaria presente. E sabe para que Ele está aqui. Para salvar a tua alma. Para te fazer feliz. Para pagar teu passado de uma vez. Para fazer tudo novo. Para abençoar o seu povo. Agora que você foi perdoado. Seja transformado. Nem chegou dia 11. Mas o Espírito de Deus. Já envolve você. Nem chegou dia 11. E o Espírito Santo. Já está fazendo a obra. Não é seu dinheiro que Ele quer. Como dizem lá fora. É sua vida. Ele quer viver em você. Ele quer usar você. Ele quer ser glorificado através de você. Ele te esperava nesse momento. Porque Ele sabia que você ia se voltar para Ele. Ele enxerga o que os outros não enxergam. Ele sabe do que você tem vergonha de contar para os outros. Provavelmente, Jacó não tinha contado para a sua esposa a verdade. Tudo o que ele tinha feito lá atrás. Talvez você é uma pessoa que se enxerga. Talvez você é uma pessoa que se envergonha e esconde de todo mundo o teu passado. E também tem medo do teu futuro. Ali Jacó deixou de ser inseguro, medroso, tímido. Ali Jacó virou Israel. Não adianta os ossos estarem encaixados, ter pele, nervos, carne. Se falta o Espírito. Falta o Espírito Santo. Falta Ele. Ele que vai te transformar. E você vai cantar essa música pedindo a Ele. Como todo ser humano faço planos. Aleluia. Como todo ser humano faço planos. E projetos que desejo realizar. E projetos que desejo realizar. Mas a voz da consciência me faz entender. Mas a voz da consciência me faz entender. Que de nada me adianta. Que de nada me adianta. Se eu não te conhecer. Se eu não te conhecer. De que vale toda a minha existência. De que vale toda a minha existência. Se em meu ser eu não tiver tua presença. Se em meu ser não tiver tua presença. De que vale toda a prata e o ouro. De que vale toda a prata e o ouro. Se o meu maior desejo é. Se o meu maior desejo é. Te receber. Te receber. Cante Senhor Jesus. Senhor Jesus. Me batiza com o Espírito Santo. Me batiza com o Espírito Santo. E faz nascer em mim tua natureza. E faz nascer em mim tua natureza. Para que eu possa contemplar tua grandeza. Para que eu possa contemplar tua grandeza. Será tua testemunha onde eu for. Será tua testemunha onde eu for. E levar até os confins da terra. E levar até os confins da terra. O teu amor. O teu amor. Pede a ele Senhor Jesus. Senhor Jesus. Me batiza. Dá do teu Espírito agora meu Pai. Pai Santo Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. E agora minha amiga meu Pai. Pai nascer em mim tua natureza. Pai natureza. Seja transformado num novo homem. Numa nova mulher. Aleluia. Pai nossa. Contem-lado. Tua grandeza. Tua grandeza. Será tua testemunha onde eu for. Tua testemunha onde eu for. E levar até os confins da terra. E levar até os confins da terra. O teu amor. O teu amor. Agora você pode adorar teu Deus. Minha amiga. Meu amigo. Agora você pode glorificar. Isso. Você pode glorificar esse Deus agora. Agora você pode dizer o quanto você o ama. O quanto você o adora. O quanto você quer. Minha amiga. Meu amigo. Viveu os planos dele. A vontade dele na tua vida. Fala. Vem sobre mim agora. Me enche do teu temor. Me enche do teu espírito. Eu me esvaziei de mim. Eu abri mão de tudo. Porque eu te quero sentir. Eu não tenho vida sem o Senhor. Eu não tenho sentido. Me toma por inteiro agora. Me abraça. Me envolva. Guia meus passos. Ilumina minha vida. Me faz de novo. Aleluia. 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 Pode dar glórias ao teu Deus. Pode dizer aleluia. Pode dizer eu te amo. Em alto e bom som. Você pode agora se declarar. Você pode entregar tudo a Ele. E tudo que estava morto. Por causa dos teus pecados. Isso se acende. Ressuscita em você. O primeiro amor. A primeira fé. Agora você entende. Porque você passou por tantas coisas. E Ele não deixou você morrer. E Ele te sustentou. Te guardou. Te salvou. Aleluia. Aleluia. Ele é digno de honra. De glória. Ele é o teu Deus. Minha amiga. Meu amigo. Adore a Ele. Adore ao Santo de Israel. Santo, Santo, Santo és tu. Deus amado e querido. Receba a nossa adoração. Os humildes te adoram. Os sinceros. Os sedentos. Sacia a sede deles. Vem meu Senhor. Vem. Ela não quer ser mais guiada pelo coração. Nem Ele. O Senhor disse. O meu povo sempre erra no coração. Eu não quero ser guiado pelo meu coração. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Pela tua vontade. Vem Senhor. Vem levantar o Israel de Deus. Vem avivar a tua obra. Vem meu Pai. Despertar o teu povo para a salvação. Adore. Adore. Fique à vontade. Agora eu vou buscar para mim. Você busca para você. Fique à vontade. Eu faço guiado pelo teu route. Está vindo. Em Riv ça. É. 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 Amém. 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 Agora abraça o seu corpo. Não diga nada agora, faça silêncio, por favor. Só abraça o seu corpo. Sabe quando a terra está seca e ela clama por água? Ele tira a sequidão da sua alma, as tristezas do teu coração. Não diga nada. Só tenha paz. Sem falar nada. Desfrute da paz. Receba o Espírito Santo. Receba a certeza que Deus é com você. Pode vir a luta que for. Ninguém te destrói. Eles tropeçam, eles caem. Mas você permanece com Deus. Você que está aqui na frente, pode voltar para o lugar. Abraçado com o teu Deus. Envolvido por ele. Envolvido por ele. Como o domingo, antes do dia 11, suba no altar e pegue o seu envelope, cantando para ele. Tu que estás assentado no trono. Ele está te chamando, minha amiga, minha amiga. Se tinha alguma coisa te travando, já não te trava mais. Em nome de Jesus. Esse desejo divino, uma coisa impedindo e uma coisa amarrando você no lugar. E o medo. Nós arrancamos essa trava agora. Em nome de Jesus Cristo, ele te espera de braços abertos no altar. Suba, pegue o seu envelope, cantando. Tu que estás assentado no trono. Aleluia. Tu que estás assentado no trono. No trono. Sempre reinando. Sempre reinando. Soberano. Ele sabia que você vinha, minha amiga, meu amigo. Ele sabia que você ia depender dele. Anjos cantando. Ele sabe que você nunca nega a sua fé. Você nega a si mesmo. Você diz, faz seus planos para viver os planos dele. Deus reunido. Com o seu povo. Com o seu povo. Cante, oh alfa. Com o seu povo. Ó alfa. Ó alfa. Cristo. Cristo. Filho. Filho. Chama Ele. Ó alfa. Ó alfa. Ó alfa. Ó alfa. Senhor. Senhor. Jesus. Ó alfa. Sobre vocês ômega Todo mundo Cristo Cristo Filho Filho Ó vem Ó vem Ó vem Ó vem Ó vem Ó vem Senhor Senhor Jesus Cante ansioso Espero Ansioso Espero A sua volta A sua volta No grande dia No grande dia Em que tu virás Em que tu virás E então subiremos E então subiremos Junto estaremos Junto estaremos Junto estaremos Pra todo o sempre Pra todo o sempre Aleluia Aleluia Levante as mãos e cante Sou alfa Ó alfa Ómega 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 Cristo Filho Filho Ófim 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 Oh vem Oh vem Senhor Ele já veio, Ele está aí com você Hoje, amanhã e sempre Graças te damos, meu Pai Toda honra, toda glória seja dada a Ti Receba as palmas, receba a adoração Receba a vida do Teu povo Te adoramos, oh Cristo De todo o nosso coração Faça a Tua vontade na nossa vida Nos prepara para a Santa Ceia da Verdade Para o Domingo do Jaboque Nos prepara, meu Pai Para o Domingo que vem Graças a Deus Te adoramos, oh Cristo Todo mundo de pé, já vamos terminar Vamos lá Te adoramos, oh Cristo Te rendemos Te rendemos Porque ressuscitaste Porque ressuscitaste E aos homens E aos homens mostraste Teu poder Teu poder e o Teu amor Tu és o nosso Tu és o nosso Tu és o nosso Consolador O nosso Rei O nosso Rei E libertador O príncipe da paz A rosa A rosa de Saron O supremo E poderoso E poderoso O meu Senhor Enquanto vós em mim Enquanto vós em mim Eu te ver E a Tua luz No meu rosto brilhar A Tua luz No meu rosto brilhar Só vocês Quero Te adorar E falar do Teu amor Dedicar A Ti Mas forte Quero Te adorar E falar Dedicar A Ti 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 Graças a Deus Posso pedir uma coisa a vocês? Venha essa semana Se puder Todo dia Amanhã Quarta-feira Nós vamos estar aqui Sete e meia da noite Na noite da salvação E domingo que vem Na grande santa ceia Da verdade Amém pessoal? Venha para lutar com Deus Não é contra não É com Deus Você vai sair daqui Diferente Cada jornal pessoal Custa dois reais Leia ele Tem uma palavra do bispo Sobre os sedentos Aqui Muito forte Tem histórias de pessoas Que Gemeram Por causa dos vícios Né? Aqui tem muita coisa Que pode te ajudar Hoje é tarde Leia o Folha Universal Cada jornal Custa dois reais Quantos você puder doar Faz a doação aqui agora Rapidinho Se quiser deixar Para a gente evangelizar Alguns também pode deixar Se alguém chegou atrasado Trouxe o dízimo Algum envelope Algum propósito Põe na sacola Vamos terminar a reunião Se é para casa agora Abençoado E dezoito horas O bispo Francisco vai estar aqui No estudo do apocalipse Vamos lá Cantando bem bonito Vamos fazer a última oração Pois Para te adorar Foi que eu nasci Foi que eu nasci Comprei Comprei o teu querer Faça o que está Faça o que está Em teu coração E que a cada dia Que a cada dia Eu venha Eu venha mais e mais Estar ao seu lado Estar ao seu lado Estar ao seu lado Senhor Amém Amém Todo mundo de pé Pastor Daniel Librelon Vamos determinar a benção final Quem vai se batizar Quando acabar o culto É só você subir no altar Tá bom Amanhã dezoito horas Eu vou te aguardar aqui Estenda as mãos Na direção Fica aqui Pastor Daniel Por favor Estenda as mãos Na direção Do pastor Daniel Librelon Vamos Determinar agora A benção final Senhor nosso Deus E nosso Pai Meu Deus Abençoe a vida Do teu povo Leve-lhes em paz Para a casa Da mesma forma Que o Senhor Trouxe em segurança Que esta semana Seja uma semana De boas novas E nós assim Determinamos A todos Fazendo a oração Que o Senhor Nos ensinou Dizendo Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja O teu nome Venha a nós O teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós Perdoamos Aos nossos devedores Não nos deixe Cair em tentação Mas nos livra De todo mal Pois o teu reino É o poder A honra e a glória Hoje, amanhã E para todos sempre Amém E graças a Deus Deus abençoe E graças a Deus Amém Amém Amém.